Tipo, eu sei que você hoje não tá mais fechado que o Bolsonaro, você foi pra oposição e tal, mas os caras condenaram os bolsonaristas por falar sobre, proibiram os bolsonaristas de falar sobre uma delação premiada que foi homologada pelo próprio Tribunal Federal, pelo próprio Supremo. E eles proibiram os caras de comentar algo que eles mesmos homologaram falando que era verdadeiro, porque era, tipo, o mundo, o STF, ele é um órgão completamente político hoje em dia no Brasil. É, tá muito político, muito politizado. É, eles deveriam ser os caras que interpretam a Constituição de uma maneira objetiva, falar assim, ó, pode fazer isso? A Constituição tá dizendo que não pode. Então, beleza. Mas eles não fazem isso. Eles criam a Constituição, a mal da caralho da cabeça deles. Aliás, Brasília tá muito assim. Os caras tão criando um monte de coisa, um monte de lei, um monte de... E passando por cima. Não querem saber no que que o povo vai pensar. Pode crer. É, e eu acho que as pessoas ficam muito bitoladas de, tipo, ah, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é o... Porra, mas não olha pra porra do STF, que é um dos poderes. É um dos poderes. Ele tem, em teoria, poder igual ao do Bolsonaro. Eles tão fazendo um monte de cagada também, mas ninguém fala porra nenhuma dos caras porque é contra o Bolsonaro, que é o demônio. Então, foda-se. Então, se é contra o demônio, a gente pode passar por cima da Constituição, a gente pode infringir a liberdade de expressão das pessoas de comentário, é uma delação homologada por eles mesmos. E ninguém fala nada, cara. Que porra que tá acontecendo no Brasil? Pra onde que a gente tá indo, tá ligado? Porque eu acho que a gente tá indo pra uma convulsão social. Sei lá. Por que que você brigou com o Bolsonaro, cara? Cara, eu já tinha... Eu já... Eu não expliquei isso pra vocês da outra vez. Eu acho que explicou, explicou. Hã? Eu acho que você explicou. Mas eu posso explicar aqui rápido. Mas você passou com o tempo, mudou de ideia. Não, não. Eu posso explicar aqui rapidamente. Eu, quando cheguei lá, eu já cheguei sabendo em dezembro de 2018 ainda, antes da gente virar o ano pra 2019 começar a nossa legislatura, o Bolsonaro já tinha mudado por completo. O que ele tinha traçado e combinado com a gente, inclusive na área de investimentos para a cultura, e já tinha deixado meio que de existir. Ele já não falava mais e a gente sentia que evitava. De qualquer maneira, não dizia a respeito mais pra mim, porque eu já tinha entrado como deputado e era como deputado que eu ia seguir. Ele me ligou um dia e pediu que eu fosse até lá pra falar com ele. Chegando lá, não fui eu que bati na porta. Ele me ligou. Você contou isso aí. Agora tô ligando. Ele me ligou e falou assim pra mim. Eu recebi um pedido do Michel Temer, que quer um pedaço do meu governo. Eu não tenho porra nenhuma pra dar pra ele, mas eles querem colocar o Osmar Terra, que é um médico. Eu nunca nem tinha ouvido falar em Osmar Terra. Que é um médico. Então a gente, a única coisa que eu tenho é a Secretaria de Cultura. Eu vou dar a Secretaria de Cultura pro Osmar. Desculpa perguntar de novo pra você. Eu nem gosto do Osmar Terra, ele falou, mas eu vou dar porque eu acho que o Osmar Terra, entendeu, foi pedido do Temer, do Onix e o caramba. Então, embaixo da Secretaria de Cultura, do secretário, tem seis secretarias. Você, como conhece toda a classe, você convida as pessoas pra se tornarem os secretários e eu vou assinar embaixo todos os nomes que você indicar. E eu acho que esses nomes que você vai indicar vão ajudar o Osmar Terra a não fazer merda. Sim, sim. Que ele, porra, não sabe nada de cultura. Foi isso que eu ouvi do Bolsonaro. Falei, tá bom, cara, eu vou. E aí eu fui pro mercado, comecei a ligar pra algumas pessoas, convidando as pessoas pra se tornarem secretários da diversidade, e o caramba, babá, bom. E aí o Osmar Terra, eu falei, porra, Osmar, vamos, já tô com as pessoas, vamos fechar e vamos fazer e tudo. O Osmar Terra falou pra mim, porra, final de ano, eu passo com a minha família no Canadá. Então, vamos deixar pra falar isso em janeiro. Eu falei, como falar em janeiro? Se em janeiro já começa o governo, cara. Tem que falar agora, em dezembro. Aí ele falou, ah, então, porra, eu vou pegar o avião, vai sair de Brasília, vai parar em São Paulo, eu vou ficar três horas em São Paulo, parado. Então, nessa hora, eu desço pra falar com vocês. Então, eu fechei um restaurante em Guarulhos, e aí foi todo mundo, levei as pessoas que eu tinha convidado, e o Osmar desceu do avião e veio pro restaurante. E ali a gente apresentou todo mundo. Tô lembrado, tô lembrado. Tá lembrado. Tô lembrado. E aí ele sai, viaja, e eu, porra, eu vou tocar minha vida. Quando chegou no meio de janeiro, já tinha virado o ano, eu começo a receber uns telefonemas dessas pessoas que eu tinha convidado. Pô, Frota. E aí? Quando é que eu começo o meu crachá? Onde que eu vou morar? Qual é o hotel? Tem direito a levar secretário? Sabe quanto que eu vou ganhar? Eu, porra, eu falei, irmão, pra mim, vocês já estavam trabalhando, cara. O pau já tá comendo aqui, fez solto. Não, ninguém ligou pra gente. Aí eu falei, porra. E aí teve até um caso do cara, falou, porra, e eu deixei meu emprego pra vir na parada. Eu falei, porra. Aí eu fui no Osmar Terra. Cheguei lá no Osmar Terra. Falei, Osmar, o que que tá pegando? Aí ele falou pra mim, e foi que eu gelei, que eu vi que eu tinha entrado na roubada. Falou, porra, eu achei que o Onix tivesse falado contigo, Frota. Falei, o Onix não falou nada comigo. Puta, então é melhor tu conversar com o Onix. Eu falei, mas, porra, deu alguma coisa errada? Melhor tu conversar. Aí saí, fui lá no Onix. O Onix era o chefe da Casa Civil. Sentei lá com o Onix, falei tudo pro Onix de novo. O Onix virou pra mim e falou, pô, eu achei que o Osmar tivesse falado contigo. Nossa, parece telemarketing essa porra. Aí eu falei, ô Onix, porra, eu não sou trouxa, irmão. Que porra que tá acontecendo? Aí ele falou pra mim, não. Que quando voltou da festa de Ano Novo, eu e o Osmar Terra, nos reuniamos, eles são do Rio Grande do Sul, os dois. Ah, entendi. Tem uma proximidade ali. Aí nós achamos melhor trazer umas pessoas. E o Bolsonaro sabia dessa porra? Não, então, na minha cabeça, não. Aí eu cheguei, resolvemos trazer umas pessoas que a gente já conhece, que trabalharam no governo com a gente, na prefeitura, em Porto Alegre, não sei o que. Falei, caraca, mano, e vocês não me avisaram isso? Porra, puta sacanagem, Onix. Não, fronte, porra, mas fica... Que, porra, passou um pano tipo assim, meu irmão. Já se fudeu e tchau. Sim. Aí eu fiquei puto. Nossa, política é cruel demais. Aí eu fiquei puto com isso. Desci, fui no Bolsonaro. Aí bati lá. Aí eu contei toda essa história que eu acabei de te contar aqui. Eu contei toda pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro virou na minha cara e falou assim, e falou, tá, porra, caralho, eu não quero saber dessa merda, entendeu? Isso daí, essa pica aí, porra, segura você. Caguei, caguei. E o caralho, é, ficou assim. Aí eu falei, caralho, bicho, você que bateu lá. Você que me chamou. Você que me ligou pra fazer isso. E agora, porra, tem as pessoas, porra, pediram demissão. Demissão, se fuderam. E o caralho, porra. E eu tomo uma bolada dessa nas costas. Falei, porra, beleza. Fiquei muito puto. Porque se tem uma coisa que me deixa puto, é o cara tentar me passar pra trás, sabe? Me dar essa bolada. Dá uma perna. Aí eu desci e fui no plenário, cara. Quando cheguei no plenário lá, eu pedi o tempo de líder. Eu tava de líder do PSL. E aí eu peguei e dei uma fuzilada no Osmar Terra, no Onix e no Bolsonaro. Aqueles bolsonaristas que tinham acabado de se eleger junto comigo, não sabiam desses bastidores que eu acabei de descontar. Aí os caras olharam e falaram, pô, o Frota ficou louco. Que porra que é essa que o Frota tá fazendo? Batendo no Bolsonaro e batendo no corpo. Porque ninguém sabia dessa história. Aí, porra, os caras ficaram meio assim. Na mesma semana explodiu o negócio da rachadinha do Queiroz. Eu pedi a prisão do Queiroz ao vivo, lá embaixo, no plenário. Mas aí tu tava com raiva já, né? Tu tava com raiva. Não, mas... Eu ficaria com raiva. Eu fiquei com raiva. Não, com raiva eu tava. Mas, pô, pedir a prisão do Queiroz, acho que era obrigação de todo mundo, depois de tudo, que aquele cara fez. Tudo bem, tudo bem. Bom, aí peço a prisão do Queiroz. Aí o Bolsonaro fica puto e o caralho, aquela história toda. E aí pede a minha expulsão. E aí a Carla Zambelli, já teve até... Não sei se ela já viu aqui. Foi no flow. Foi no flow. A Carla Zambelli, junto com o Daniel Silveira e com outros deputados, fizeram a baixa assinada pedindo do Bolsonaro e entregaram pro Luciano Bivar pedindo minha expulsão do PSL. Luciano Bivar, interessante. Então, pô, eu fui expulso de uma parada por pedir a prisão de um corrupto e por ter feito o correto e ter cobrado de não ter aceito tomar uma bolada. Porque, na verdade, quem me traiu foram eles. Eu não trai ninguém, porra. Total. Eu tava quieto no meu canto. Se ele não tivesse me chamado, olha, vem aqui, eu não teria ido. Eles teriam feito como eles quisessem fazer. Sim, era a prorrogativa deles. Foi o cara que me chamou. Eu tava quieto lá, recebi um telefonema. Dá pra você vir aqui às três horas da tarde que eu quero falar contigo? Falei, claro, o presidente tá me ligando, vou lá. Cheguei lá, sentei e ele me propôs isso. Eu fui pro mercado, fiz o que ele me pediu, fui traído por dois caras, que é o Osmar e o Onix e o Lonezoni. Aí eu, porra, o mínimo que eu imaginava é que eu ia contar isso pro Bolsonaro. O Bolsonaro ia falar, chama o Onix e o Osmar Terra aqui. Aí eles iam sentar ali e falar, olha, é o seguinte, vocês fizeram isso, mas eu pedi ao Frota pra fazer essa parada. Então é o seguinte, o que vale é o que eu pedi pra ele. E não o que vocês dois estão fazendo. Sim, puta, é... Só isso. Não, total, você tem razão. Só isso. Eu ficaria muito puto se tivesse contido. Era só isso, era só ele ter falado isso, entendeu? Só que como já vinha acumulando com as coisas que eu já tinha visto, que eu tinha percebido que, sabe, a coisa ia degringolar, hoje as pessoas estão vendo aí tudo que aconteceu, o que eu enxerguei lá atrás, entendeu? Então essa foi a minha história, que é uma história real, já mostrei, gravação e o caramba, não tem duas versões, essa é a versão, entendeu, que aconteceu. E que eu não queria que tivesse acontecido isso da maneira como foi, porque, porra, eu podia ter ficado no meu canto quieto lá, entendeu? Sim, e os bolsonaristas são gado pra caralho. Aí começa. E aí eles ficam junto com você. O Frota foi em Judas, o Frota fez isso, o Frota fez aquilo. Ninguém sabia disso, cara. Eles tratam o bolsonarismo como uma máfia. Não, é um pensamento de máfia, é uma seita. E ninguém sabia disso, ô monarque, essa história, ninguém sabia. Tava entre eu, o Bolsonaro, o Onyx e o Osmar Terra. Pode crer. E as pessoas que eu convidei. Os deputados não sonhavam em saber dessa história. Ninguém sonhava em saber dessa história, até a hora que eu falei. Mas aí quando você falou, os caras vieram falar pra você, cara, pô, foi mal, te julguei, mas, porra, tu tá certo de ficar puto. O que eles fizeram aí é sacanagem mesmo. Nunca. Fizeram um abaixo-assinado e pediram a minha saída, entendeu? Porra, isso foi muito foda. Sim. Ninguém chegou pra mim e falou, pô, o Frota, tu tem razão. E o cara, não, muito pelo contrário. Os caras fizeram um abaixo-assinado e nesse abaixo-assinado pediram a minha cabeça. Por que que eles são tão fiéis ao Bolsonaro nesse sentido, cara? Por que que eles passam por cima da lógica e do que que é certo e errado? E de ideologia, radicalismo e, de alguma maneira, tá todo mundo se beneficiando ali, né? De alguma forma. Entendi. É tipo, porra, não vou brigar com o papai, né? É. E, porra, e aí, mais uma vez, eu te falo. Eu fui de encontro a um sistema, né? E quando você vai de encontro, o sistema, meu irmão. O sistema te engole. O sistema te engole, entendeu? Então, porra, os caras falam, não. Entre o que o Bolsonaro combinou com o Frota, o que o Frota fez e o que é real e o que é mentira, nós vamos na narrativa da mentira. O Frota é que tá... Narrativa do poder também, né? O Frota é que é louco mesmo e o caralho. Foi assim que eles criaram essa narrativa de que eu, entendeu, tentei... Se isso não tivesse acontecido, você continuaria apoiando o Bolsonaro? Cara, era bem provável que hoje eu estaria, né, junto com o governo. Mas você ter feito isso? Se não tivesse acontecido essa quantidade de coisas que aconteceu de lá pra cá. Porque foram muitos escândalos, muitas coisas que não me agradam e que não fazem a minha cabeça. Se ele tivesse, se ele fosse humilde, se ele tivesse ouvindo, se ele não tivesse se vendido, se ele não tivesse... Abraçado sem grão. Abraçado. Enfim, tudo que a gente já sabe, né, era o que a gente pretendia. Era entrar e continuar, seguir, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Obrigado.